Bom, pessoal, aí na sua casa ou na sua sala de aula, tem alguém que vive gritando? Oi, pessoal! Cheguei! Bom, aqui é o barro. Ah, não grito não, Bepita. Eu só falo alto. É diferente. Ah, tudo bem. Só que hoje, pessoal, nós vamos contar uma história muito legal de uma menininha chamada Rita. E o nome da história é Rita não grita. Essa história é da Flávia Muniz e do Walter Ono. E a Pepita vai ser a Rita. Vamos ver? Vamos! Essa é a história de uma menina. Vou contar como ela era. O nome dela é Rita Magricela. Além de ser gritadeira, ela era muito tagarela. Ah, lá, 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 lá. Ai, minha mãe, você gosta de passear? Eu amo passear. A tal Rita Magricela tem nariz arrebitado e sardas por todo lado. E um cabelo engraçado com uma fita amarela. Ok. Essa Rita Magricela, a tal da cara magrela, tem uma mania esquisita. Vive fazendo birra. Ah, não! Ah, não! A confusão começa no café com pão. Se a Rita quer mais pão e a mãe diz que não, pronto, já abre aquele bocão. Ah, mãe, eu quero mais pão. Esse pão está pequeno. Eu quero pão, eu quero pão. Eu quero mais pão, mãe. Depois da merenda, a chateação continua. Rita escolhe a sua roupa que vai brincar na rua. Ah, não! Esse short está apertado demais. Eu não vou usar esse short. E esse vestido? Ele não cabe mais em mim. Ele está muito apertado. Eu não vou usar esse vestido. Eu não vou, eu não vou. É tanta reclamação que a mãe nem aguenta. Rita fazendo fita e batendo os pés no chão. De novo, abrindo o bocão com aquela choração. Sua mãe vive pedindo Rita não grita Mas a Rita Nem dava bolas Eu já disse que não quero mamãe Não quero E sai danada da vida Novamente na escola Sai fazendo birra Bastou esquecer a borracha Ou a ponta do lápis quebrar Logo a Rita começou a gritar Ah, eu esqueci a minha borracha E o meu lápis? Você tem borracha? Você tem lápis? Me dá um lápis Eu quero um lápis Rita! Não grita! Ah, eu quero um lápis Eu quero um lápis Uma borracha também, por favor Mas a Rita Nem dá bola para os amigos da escola Nas brincadeiras da escola Os outros não tinham vez Não adiantava Virar a cabeça E nem contar até três Rita queria a sua amarelinha Rita queria a sua amarelinha Queria sempre ser a melhor É minha vez, bora! Ah, não! Não! Ah, não! Ah, não! Ah, não! E se alguém dissesse não? Vinha mais berração Os amigos já não aguentavam mais a gritaria da Rita E resolveram dar um fim naquela mania esquisita Eu vou bolar um plano de ação pra próxima vez que tiver gritação Logo no dia seguinte, foram brincar de amarelinha Quando chegou logo a vez da Rita, a pedrinha caiu fora da linha Foi aí que Rita avermelhou, arregalou os olhos, encheu a bochecha de ar E quando ela ia gritar, o amigo logo se mandou Sumiu, desapareceu E quando Rita Magricela ficou com o grito engasgado Não tinha com quem gritar Não podia espernear Ficou muito chateada com aquele berro grosso entalado no pescoço A partir daquele dia, a Rita Magricela foi percebendo o que acontecia Na escola, pra brincar de pega-pega, esconde-esconde e de pega-bobão Não chamavam mais a Rita não Eu quero brincar, eu quero brincar Me deixa brincar, eu quero brincar Nem pra pular corda, jogar peteca e fazer bola de sabão Ela podia espernear, berrar e abrir o bocão Que ninguém prestava atenção E a Rita sozinha, sem jeito, com aquela falta de graça, enroscada no peito Foi ficando triste, doente, emburrada Sem querer conversa, sem querer comida e sem nada Foi aí que o seu avô chegou, trazendo um lindo presente Era um jogo da batata quente Rita pulou de tanto contente Logo chegou os amigos, com vontade de brincar A brincadeira tinha que a batata passar Todos tinham que passar a batata E fazer de tudo, para a batata não pegar A batata quente foi passando, passando E nada de parar em ninguém Foi aí, que bem na hora que chegou a vez da Rita A batata quente vem Oh não! E então, desanimados, todos esperaram acontecer O que já estavam acostumados O bocão aberto da Rita, gritando para todo lado Mas aí, garotada, aconteceu uma surpresa boa e engraçada Em vez de fazer isso, Rita reganhou a boca numa bela gargalhada Os amigos ficaram impressionados Mas logo também acharam engraçado E continuaram animados A Rita descobriu algo bem esperto E não ficar irritada com algo que não dá certo E hoje, cada vez que acontece de algo sair errado A Ritinha sardenta, de nariz arrebitado Não faz pirraça, nem fita, nem grita Pode acontecer qualquer coisa Até ralar o joelho no chão Ela acha tudo engraçado e leva na gozação E para as coisas ficarem difíceis Procura logo uma solução Rita deixou para lá essa mania de gritar à toa E resolveu viver a vida numa boa Como é que é, Pepita? Faz de novo aí, vai O que é? Rita, o que você fez agora? Estou aprendendo ópera com o barro Caiu trem mosca aqui do lado E aí, meus amiguinhos Vocês gostaram dessa história? Quem gostou, levanta a mão Olha lá, todo mundo levantando a mão Se você gostou, deixe o seu like Que é muito importante pro canal, tá bom? Isso Bom, a gente espera que vocês tenham gostado Escolham os seus 10 melhores amigos E mandem essa história pros seus 10 melhores amigos E se você não tá inscrito no nosso canal Se inscreva, tá bom? E um beijo pra você E até a próxima história Deixa o like, deixa o like, deixa o like, deixa o like Se inscreve, se inscreve, se inscreve no canal Se inscreve, se inscreve, se inscreve no canal E deixe, e deixe, e deixe o seu legal E aí, se inscreveu?